É um novo horário de novelas da Rede Record, que vem com tudo. A história é divertida, é empolgante, pra toda a família. Rebeldes, agora na Rede Record, a partir do dia 21. Você que é pai, que é mãe, é bom assistir, sabe por quê? Até pra gente ficar por dentro. O que que tá rolando, sabe? Nesse mundo adolescente, o que que se passa na cabeça irada desse pessoal, tá me entendendo? É bom pra gente compreender, até saber como se comportar, se aproximar dos nossos filhos, sabe? Eles são rebeldes, na novela, porque dizem que tem atitude. Então, se você tem atitude, pai, mãe ou filho, assista Rebelde. Estreia dia 21, 7 da noite, aqui no seu Canal 5. É uma nova parceria da Rede Record com a Televisa, inteiramente gravada nos estúdios do Rec9. A Record sempre investindo em entretenimento, gerando emprego, gerando renda, gerando diversidade, sabe? Na televisão aberta brasileira. Então, Rebelde, 7 da noite, dia 21, estreia na Rede Record. Eu não vou perder, porque eu já vou me preparando, sabe? Para quando o Bernardo estiver adolescente, Catarina. Claro, eu vou me preparar, eu quero saber o que dizer, eu quero saber como me comportar. Claro, você tem que estar ligado no movimento dos meninos, tá entendendo? Que é quando ele disser pra você, ó mãe, ó pai, irado. Aí você fica assim, irado, né? Irado, irado é legal, tá entendendo? Então, assista, Rebelde, 7 da noite, dia 21. Vamos para um brevíssimo intervalo. Catarina Matos, você aceita? Na sequência, a gente traz mais informações ao vivo. Tem imagem da externa agora? Tem! Oh, graças a Deus, 8 horas, 32 minutos, imagens ao vivo, direto da Torre da TV Itapuã, de Salvador, capital da Bahia, que hoje está na terça-feira de Carnaval. O último dia da festa oficial, essa é a imagem de Salvador, agora, 8 horas, 32 minutos, aqui da Torre, a gente visualiza a capital todinha. E essa é uma parte dela, mostrada pra você. Olha como cresce a cidade, que é a terceira capital do país. Nós voltamos em instantes, ao vivo, com mais informações pra você. Tchau, 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 tchau.